Muito boa tarde ouvinte da Rádio Vibe Mundial, eu sou o Júnior da equipe do Bolso Forte, uma empresa de educação financeira que vai direto ao ponto, te ensina a guardar dinheiro com o teu salário atual e a investir melhor o dinheiro que você já tem. É sempre um prazer estar aqui com você, hoje estamos ao vivo por todo lado aqui, na rádio, no site da Rádio Vibe Mundial e no nosso Instagram também. Então você que está no carro, dá para dar a segurada, que você bateu o carro, que você vai começar a gastar dinheiro aí, não vai dar certo, eu paro o carro, entra agora no Instagram do Bolso Forte, participa ao vivo aqui, manda um oi para eu saber que você está acompanhando, Instagram Bolso Forte. e amanhã é feriado. E agora eu quero que você pare e pense com você mesmo. A hora que eu falei, amanhã é feriado, o que aconteceu com o teu coração? Aquela emoção quer dizer que você não gosta do que você faz. É óbvio, você quer fugir do que você faz. Ah, é feriado. Ah, beleza, feriado. Opa, é um bom sinal, você deve estar fazendo o que você curte. É assim que funciona. Vamos lá, vamos lá. Turma, tem bastante gente já no Instagram. Vão mandando mensagem que depois a gente bate um papo aí com quem está no Instagram. Galera do rádio, pula para o Instagram do Bolso Forte. Vamos lá. Quero começar falando sobre, até recebo uma mensagem sobre isso hoje. Pirâmide financeira. O que eu tenho visto de pirâmide financeira é uma coisa surreal. É impressionante e estão, os golpistas, porque isso é golpe, os golpistas estão caprichando cada vez mais no negócio. Eles estão falando que eles garantem, primeiro falam que é marketing multinível, né? Ah não, tudo é marketing multinível, beleza. E aí eles falam que a rentabilidade é muito boa porque eles operam Bitcoin. Outros falam que operam day trade na bolsa. Outros falam que operam carro. É inacreditável. Vamos lá. Como é que você sabe se é uma pirâmide financeira ou não? Primeiro, o que é uma pirâmide financeira? Nós todos aqui vamos colocar dinheiro no lugar que vai ter um golpista lá dizendo que vai administrar o nosso dinheiro. E nós vamos aplicando dinheiro. Vamos aplicando não, vamos colocando dinheiro. Esse cara vai mandando relatório para a gente. Parece que o dinheiro está rendendo. E vamos supor que eu peço o resgate. Eu pedi o resgate, ele vai pegar o dinheiro que já está no caixa dele ou o dinheiro de alguém que entrou e vai me pagar. Beleza. Funciona bem até a coisa inverter. O que é a coisa inverter? Quando tem mais gente resgatando do que aplicando, dançou, vai quebrar, vai todo mundo perder dinheiro. Como é que eu sei se é uma pirâmide financeira? Por sorte, é muito fácil de saber. O problema é que, não sei se é o brasileiro ou as pessoas de forma geral, são gananciosas. Todo mundo quer ganhar dinheiro da noite para o dia e quando você vê uma rentabilidade absurda, você nem quer saber o que é, você vai fazer. Como é que você identifica se é uma pirâmide financeira? Garantiu rentabilidade de 2%, 3% ao mês é golpe, é pirâmide financeira. Ponto. E eles garantem ao dia, eles falam 2%, 3% ao dia. Mas pode pôr aí, 2%, 3%, 4% ao mês garantido. É golpe, é pirâmide financeira. Por quê? Como é que o cara vai garantir uma rentabilidade para você se ele investe o teu dinheiro em renda variável? E aí pode ser bolsa, pode ser bitcoin, pode ser carro, pode ser coelho, pode ser boi, pode ser qualquer coisa. Não dá para ele garantir porque é renda variável. Como a renda fixa, que é o que daria para garantir, rende 0,5% ao mês, tudo que for acima disso não tem como garantir, é golpe. Então, prometeu rentabilidade, por mais tentador que seja, saia fora. Ah, mas já ouvi isso, hein? Ah, mas pera lá, toda pirâmide financeira quebra uma hora. O que eu preciso fazer? Eu preciso saber a hora de sair. Eu aporto o meu dinheiro e resgato, tento resgatar antes de quebrar. Sim, aí você não vai perder dinheiro. Você vai ganhar. Mas está certo você ganhar dinheiro em cima de alguém que vai quebrar? Porque pirâmide financeira, se um está ganhando, o outro está perdendo. Porque o dinheiro é o mesmo. Então, assim, perder... Primeiro que você não vai acertar a hora de sair, né? Ninguém vai anunciar que vai quebrar. Segundo que, mesmo que você acerta, aí é uma questão de consciência. Uma outra forma de você identificar... A garantir rentabilidade é a certeira. Uma outra forma também, muito interessante, é que esses caras, eles ostentam demais. Entra no Instagram de alguém que está prometendo rentabilidade. Eu aposto que vai ter uma foto do cara segurando um volante de um carro importado, que ele pode ter alugado, com relógio maior que o pulso dele. Dourado de preferência. Pode apostar que qualquer site, perfil de pirâmide financeira tem alguém segurando o volante. E uma outra foto de alguém encostado num carrão importado. Além de tudo, na minha humilde pinou, isso é cafona, né? Mas, enfim, ostentou demais. Preste muita atenção. Vocês conhecem alguém? Eu conheço. Que quando troca de carro, ele está segurando... Quem está na live do Instagram, está vendo. No bolso forte. Ele posta, assim, dirigindo o carro, né? Como se ele estivesse filmando a paisagem. E está filmando a paisagem, escutando uma música. De repente, ele... Pumba! Abaixa um pouquinho para você ver o volante. Você vê que é a BMW. Está de monte isso. É isso aí, ó. É o que o status faz com as pessoas. Depois, vai falar... Pô, por que eu fiz isso? Mas, vamos lá. Vamos seguir aqui. Uma outra notícia que saiu essa semana. A Caixa Econômica Federal reduziu a taxa do cheque especial. E, antes de mais nada, eu vou falar aqui sobre a Caixa. Não estou falando mal da Caixa, especificamente. Eu estou usando um exemplo aqui. Isso serve para todos os bancos. A Caixa reduziu o cheque especial. Era 9%, 10% ao mês. Caiu para R$ 4,99. Nossa Senhora, como eles são bonzinhos. Pois é. Sabe o que eles falaram? Que eles estão reduzindo o cheque especial para devolver o bem à sociedade. Por quê? Porque eles tiveram um lucro muito bom. Ah, está de sacanagem. Então, a Caixa Econômica, ela vira e fala assim para você, ó. Eu tive um lucro tão bom que eu vou devolver parte do cheque especial. Vamos por partes. Se a Caixa ou o Bradesco ou o Itaú teve um lucro tão bom, é porque alguém pagou essa conta. E quem é que paga essa conta? Quem pega dinheiro emprestado e quem investe no banco. Porque quem investe, se eles pagam pouco no teu investimento, e quem empresta, se eles cobram muito nos juros, você está pagando essa conta. Ou seja, se eles tiveram um lucro muito grande, é porque espremeram demais as pessoas. Agora que espremeram, agora que mataram o cara, vão falar que vão devolver o bem para a sociedade. E outra, quer fazer o bem, derruba mais ainda o cheque especial. Por quê? Você vai aplicar na poupança da Caixa, você tem 0,28 ao mês de rentabilidade. E você vai pegar um dinheiro no cheque especial, usar o cheque especial? R$ 4,99. Então, piada, né? Essa é a importância de você ter educação financeira para entender o que realmente é um bom negócio e o que é puro marketing. Vamos lá! Flávio Augusto. Eu escutei esses dias aqui um podcast de um cara que eu admiro muito, Flávio Augusto. empresário, dono da WhatsApp e ele falou um negócio que eu já falei aqui na rádio muitas vezes. Obviamente que ele não me copiou, obviamente que ele não sabe quem eu sou, mas enfim, falamos a mesma coisa. E eu vou reforçar o que ele falou. O grande problema da gente, de todos nós, começa lá na educação. Não é educação financeira, na educação, é no sistema. Repara o que a gente escutou na escola e o que a galera escuta na escola hoje. Olha, vai para a escola, preste atenção na aula, fique quieto, obedeça o professor, escute ele falando e faça o que ele manda. É isso que a gente escuta, não é? Então, a escola, o sistema, não é a culpa do professor, pelo amor de Deus. O professor deveria ganhar 10 vezes mais do que ele ganha. A escola te ensina a ser um cara que obedece a não ser um cara líder, um cara criativo, um cara proativo. Para que tudo isso? Para que você consiga passar numa boa faculdade. Eu escutava cada uma na minha escola, para você passar numa boa faculdade, para você arrumar um bom emprego, CLT, bonitinho, porque segurança é segurança. E aí você tem que obedecer seu chefe. E aí você tem que comprar uma casa, porque quem não tem casa é pobre. E aí você vai comprar uma casa, não importa como, e normalmente o jeito que dá para comprar é em 30 anos. E aí você vai comprar um carro e vai pagar o INSS direitinho para se aposentar lá na frente. E todo mundo sabe que não adianta nada, porque não dá para viver bem. Voltou aqui. Não dá para viver bem com o INSS. Mas é isso que o sistema faz com a gente. É isso que a educação faz com a gente. E outra coisa também, com relação a notas. Olha só, você já parou para pensar nisso? A escola nos ensina a ser medíocre. E medíocre não é a palavra ruim, é o mediano, médio. Tira nove. Meu pai faz isso comigo e a culpa não é dele. A culpa é da escola. A culpa é do sistema. E como eu vou ser pai, eu sempre arrumo motivo para falar isso. Eu estou estudando, estou lendo sobre tudo. Estou lendo sobre tudo como educar uma criança. Mas olha só, tira nove de matemática e tira dois de história. O que teu pai manda você fazer, a tua mãe manda você fazer, a escola manda você fazer? Olha, tira nove e beleza. Esquece matemática. Foca no dois agora. Você precisa recuperar. Você precisa pelo menos tirar lá um cinco, um sete para você passar de ano. Ou seja, a escola, o sistema me manda ignorar o que eu sou bom, ignorar o que eu gosto, ignorar o que eu poderia ser muito bom para focar em algo que eu não gosto, que eu não sou bom e eu não preciso ser bom em tudo. Para quê? Para eu ser mediano. Então quer dizer que se eu não souber nada de nada e ser médio em tudo, está bom? Complicado, não é? Já pensou? Estou falando tudo isso. O Flávio Augusto bateu muito nessa tecla. Eu achei muito interessante. Estou falando tudo isso porque é hora da gente sair da caixinha. É hora da gente sair da caixinha. Quantas pessoas você conhece que levam a esta vida que eu falei? Estudaram, faculdade, casa em 30 anos, carro. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço inúmeras. Quantas pessoas conhecem que está bem para caramba? E bem para caramba não é ter só dinheiro não. Bem para caramba é você ter tempo para curtir com a sua família, é você trabalhar no que você gosta, é você poder viajar de férias fora de temporada porque é mais barato, é você não dormir pensando em dívida, é você estar bem com a sua família. Pouquíssimas pessoas concordam comigo porque a maioria vai no efeito manada, a maioria segue o que mandaram a gente seguir e é hora da gente sair da caixinha. Quem ainda não entrou no Instagram, entra agora bolso forte porque agora eu vou falar para quem está endividado, para quem está no zero a zero e uma pincelada de investimento. Então pula para o Instagram, Instagram bolso forte, entra ao vivo aí e já manda um oi aqui para eu ver que você está ligado. Vamos lá, para quem está endividado. Endividado infelizmente eu tenho mais 13 minutos aqui e eu não consigo dar a solução para quem está endividado. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você saiba jogar o jogo dos bancos. Como que é o jogo do banco? O jogo do banco é te prestar um dinheiro o mais caro possível, ficar te enrolando, enrolando, enrolando para você se enrolar e você se manter sempre endividado e ele pega uma grana, te dá para você quitar o cheque especial e aí você não consegue e aí você deve no cheque especial, deve de novo e aí ele pega uma outra dívida, joga mais para frente, diminui a parcela e aí você não consegue pagar e ele vai te embolando, embolando, de repente a tua dívida de mil reais virou 30 mil reais. Esse é o jogo do banco. Está errado? Não vou entrar na questão ética. Ilegal não é. Esse é o sistema, esse é o jogo do banco. E o que você precisa fazer então? Porque se você está nessa bola de neve, não dá para sair nunca, não dá para sair. E o banco é especialista em não deixar você sair, porque é assim que ele ganha dinheiro. Ele pega e te cobra, 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 te deixa mal, lá para baixo, aí ele terceiriza para uma outra empresa, te cobrar, te cobrar, te cobrar, e aí vai outro e aí... Até chegar uma hora que ele quase que desiste, que ele vai chegar e fala assim, quer saber? Você devia mil, virou 30 mil, me dá aí mil reais em três vezes. Saber jogar o jogo do banco é não sair negociando igual um louco. Você acha que você vai conseguir negociar? Eu vou conseguir negociar com o banco? Nunca nós vamos conseguir. Qual que é a nossa tática? Esperar. Vai doer. Não dá para estar endividado e tomar uma atitude sem consequência. Infelizmente, não tem como. Vai doer, vai sujar nome, vão te ligar no começo, vai esperar três, quatro, cinco anos. Lógico, né? Estou falando de cheque especial, cartão, não vai dar o carro como garantia, esperar que vão te tomar o carro. Mas, talvez, a melhor forma de você sair dessa situação é desencanar, porque você não está devendo na maldade, espero eu, né? Desencanar e depois você negocia. Cansei de ver no escritório, dívida de 30 mil, você paga por 2 mil, por 3 mil. Outro dia chegou um cara no escritório, que a dívida dele era de 50 mil, virou 500 mil, ele pagou acho que 30 mil em 3 vezes, mas demorou 4, 5 anos para acontecer. Saiba jogar o jogo dos bancos. O Gomes acabou de falar aqui, eu devia 2,800, chegou a 34 e pagou 2,500. Saiba jogar o jogo dos bancos. Boa, Gomes! Vamos lá, para quem está no zero a zero, eu sempre dou dicas para você salvar dinheiro, né? Conta digital, enfim, hoje eu não vou dar dica para você salvar dinheiro, porque você já sabe, e eu garanto aqui, que qualquer pessoa pode guardar pelo menos 10% de quanto ganha. Garanto para você, vai no curso. Se você não acredita, a gente levava o dinheiro. Garanto para você. Mas qual que é o ideal? O ideal são 30%. E o ideal do ideal é a gente conseguir guardar 30% no momento que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque eu tenho coisas para investir a grana. Fundo imobiliário, mercado de ações. Porque daqui 5, 6, 7 anos, as ações vão ter subido muito, os imóveis vão ter subido muito, e eu não vou ter muita alternativa para investir o dinheiro. Então, o que eu preciso fazer se eu não consigo guardar de jeito nenhum 30%? Sair da caixinha, como disse o Flávio Augusto. Sair da caixinha. E aí, sei lá, cara, fazer Uber em outro horário. Vender brigadeiro. O que você é bom? Você é bom de fazer salgado? Vai vender salgado. Vai vender brigadeiro. Você é bom no que você faz na tua profissão? Pô, gera um curso. Vende esse curso. Faz uma consultoria. Ensina teus amigos. Não sei. Eu não sei o que é bom. Eu não sei. Eu sei o que é bom para mim. Seja criativo. Saia da caixinha. Desapega da CLT. Vamos desenvolver. É o momento da gente sair da caixinha. Eu bato muito nessa tecla, porque nós estamos vivendo uma situação muito interessante. É hora da gente ser criativo. E por falar em vender, o Flávio Augusto falou isso muito bem, as pessoas têm um preconceito com quem vende, né? Já reparou? Nossa, o fulano, vixe Maria, virou vendedor de carro. Ih, deve estar quebrado. Olha, virou vendedor de imóvel. Ih, perdeu o emprego. Deve estar lascado. Olha, ela está vendendo brigadeiro. Nossa, tá? Aí, quando essa pessoa que está vendendo brigadeiro, vendedor de carro, vendedor de imóvel, estoura, bomba, faz palestra, escreve livro, aí o que todo mundo fala? Nossa, esse cara é minha inspiração. Pô, por que não era quando começou? Por que você não faz a mesma coisa que ele começou? Então, olha que louco isso, né? Estou falando tudo isso para quê? O começo é sempre mais difícil. Qualquer dia eu vou contar a história da mesa manca que tinha no Bolso Forte. Mas, enfim, o começo, todos nós somos vendedores. Olha, o Nike falou e eu ia falar sobre isso agora. A gente vive vendendo o nosso tempo para uma empresa, para um cliente. Você que trabalha, você fica se vendendo para o teu chefe. Você vende o teu trabalho, o teu serviço para o teu chefe. Então, por que não vender algo para voltar diretamente para você? Estou falando isso para te provocar, para você pensar como sair da caixinha. E vamos lá que o tempo aqui passa voando investimento. Beleza, estou guardando 30%, onde que eu vou investir a grana? Se você investir na poupança, se você investir num CDB, num fundo que rende abaixo do CDI, é a mesma coisa do que você pegar o teu carro, achar um lugar para parar, descer na locadora e alugar um filme. Assistir um filme, dali dois dias, pegar teu carro, levar na locadora e devolver... Lembra da locadora como a gente alugava filme? Não faz o menor sentido... Fazia, era legal. Hoje não faz o menor sentido investir da forma que antes... É a mesma coisa que na locadora hoje em dia. Poupança era ruim, é ruim, mas em 2020 vai ficar terrível. Por quê? Porque a inflação vai ser maior do que a poupança. Isso quer dizer o quê? Quem deixar dinheiro na poupança vai perder grana. Não vai chegar no final do ano conseguindo comprar a mesma coisa que comprava em janeiro. Então, mais do que nunca, saia da poupança. Chega muita pergunta para mim, tesouro direto ainda é bom? Para quem está no banco, é bom para caramba. É muito melhor do que está no banco. Para quem está na corretora, tem coisa bem melhor. Então, você que está no banco, passou da hora de você tomar uma atitude. Mas o que vai deixar a gente bem? Bem, 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 fundo imobiliário e mercado de ações. Longo prazo. Cinco, seis, sete anos. Eu estou muito otimista com o Brasil. Eu até falei agora num stories. Pessoal acabou de sair de uma reunião da XP. Tiveram uma reunião lá, um evento interno com perspectivas e cenários para 2020. Quem quiser esse resumo. E aí eu falei, né? Já que vocês vão lá, vê se faz um resumo para mim, por favor. Eles resumiram. Está bem legal. Eu mando por mensagem aqui no Instagram. É só pedir que eu mando para vocês. Ações e fundos imobiliários. Só a título de exemplo. Ação do Banco Inter. 10 mil reais virou 50 mil. Em 3, 4 anos. Galera perguntando de reserva de emergência. Legal, boa pergunta. Eu falei de ações e fundos imobiliários, que eu acho que vai deixar a gente em outro patamar daqui a alguns anos. Mas para reserva de emergência? Tesouro Selic. Uma LCI. Um CDB acima do CDI. Um fundo de investimento acima do CDI. Beleza? Mas precisa investir em ações e fundo imobiliário para longo prazo. Vamos sair da caixinha? Topo desafio. Quem ainda não fez o nosso curso, dá uma olhada nos depoimentos. A galera no Instagram está falando que está curtindo. No YouTube tem muitos depoimentos. Vem com a gente. Vamos embora. Vamos fazer o curso. Black Friday. 50% de desconto. Eu nunca fiz isso antes. Como eu estou brincando aqui. Eu estou fazendo no Black Friday o meu sonho de consumo. com as outras empresas. Casas Bahia. Qual era o meu sonho? A geladeira custa 3. Você vai pagar 1,5. Sem letrinha miúda. Sem metade do dobro. É 50%. Entra no site. Você vai ver quanto custava o curso e quanto está custando agora. Já tem mais de 100 vendidos. Vai estar demais. Nós vamos filmar essa turma. Essa turma presencial vai ser, tenho certeza, a melhor de todas. Não é só curso. Acabou. Clínica financeira. Atendimento individual e personalizado para a gente traçar uma estratégia para a gente ir junto, desenhar o teu plano de investimento e a gente atingir a independência financeira. Não gostou? Não fez sentido? Não te agregou? Não era o que você imaginava? A gente devolve o dinheiro para você. Você pode escolher. Tem dois formatos. Presencial e online. Se você quer o presencial, aí você precisa correr mais do que nunca porque as vagas vão acabar. Online tem vaga, obviamente. Mas virou mês, o preço volta a ser duas vezes mais caro. Beleza? Black Friday, não perca a oportunidade. Para você ter mais informações, manda um WhatsApp aí para 011-945-04-1467. 011-945-04-1467. Se for mais fácil para você, entra no nosso Instagram e manda uma mensagem, tá? Que você quer informações sobre o curso. Nossa equipe comercial toda formada por alunos do Bolso Forte. Maior prazer em mandar para você. Manda aí uma mensagem, informações sobre o curso. Para quem quer o resumo que eu acabei de falar, me faz uma gentileza. Manda uma mensagem também, porque aqui está chegando muita coisa. Vai passar batido. Manda mensagem que eu respondo mandando o resumo. O que mais que eu queria falar? Eu acho que é isso. Boa? Então, site do bolsoforte.com.br. É hora da gente sair da caixinha. É hora da gente buscar ganhar mais dinheiro. É hora da gente ter uma vida um pouco mais equilibrada financeiramente. E é mais fácil do que parece. Mas precisa tomar uma atitude. Beleza? Gente, Instagram, Bolso Forte. Hoje nós postamos alguns vídeos também aqui no feed. Enfim, tamo junto. Vamos que vamos. Bom feriado a todos. Quinta-feira a gente está de volta e a gente se vê. Valeu, um abraço.